O nosso mundo, o mundo do tricolor mudou. Depois dessa foto aí, quando o Soares postou a foto com a camiseta do Grêmio e assinou o contrato e disse eu vou ir, mudou. E a gente sabia que teria um fim, não tão recente, não tão rápido. Mas enfim, o fato é que o Soares realmente está convivendo com as dores do joelho. Ele pretende encerrar a carreira ao lado do melhor amigo que é o Lionel Messi. Se há uma pressão da família dele, do Messi, para que aconteça isso. E o Grêmio e o Soares estão acertando de que ele fique pelo menos mais alguns jogos. E provavelmente o Soares tenha, isso é informação de dentro do Grêmio, não estou inventando. Não é para pegar like e coisa parecida. A informação que eu tenho de dentro do Grêmio é que o Soares joga o último jogo pelo Grêmio no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Bahia na Arena. e ali seria o fim do nosso relacionamento.